Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, por favor, não se assustem! Sim, são 1h11 da manhã, pra vocês verem que eu não estou mentindo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. 1h11 da manhã. Isso mesmo, eu estou aqui gravando pra vocês. Por quê, gente? Quarentena, né? A gente acorda tarde e, consequentemente, não sente sono tão cedo. Simbora, gente, que o vídeo de hoje vai ser super legal, tá? Eu vou ver se essa dica é da Marcela Tumas. Eu vou mostrar pra vocês o canal dela. Ela é bem legal, tá, gente? Se essa dica funciona realmente. Vamos lá ver. Olha lá, vou mostrar pra vocês. Anúncio, né? Sem usar chapinha ou benefício. Eu já tenho um vídeo aqui no meu canal, mostrando 10 jeitos de você enrolar o cabelo, sem usar nenhum desses dois. Então, gente, nesse vídeo, ela vai ensinar como enrolar o cabelo pra dormir, tá? Eu lavei e tomei banho quase agora. Pra dormir, lavei meu cabelo porque já tava sujo, né? Meu cabelo fica oleoso, gente. Todo dia eu lavo meu cabelo, praticamente. Quando eu não lavo, é tipo um dia sim, um dia não, sabe? E já vim com ele aqui lavadinho e sequei ele. Só tá meio um daqui um pouco embaixo, mas, enfim, isso não vai alterar o resultado. Agora eu vou passar um olhinho. Eu vou usar esse aqui da Nellie Gold, tá? Que é o silicone. Eu amo esse silicone da Nellie Gold. Ele é muito bom. Deixa o cabelo brilhoso e dá um aspecto de cabelo mais grosso, mais pesado. Porque meu cabelo é muito fino, gente. Então eu vou passar ele pra poder começar. Eu vou mostrar pra vocês como é que ela ensina, tá? Pronto, gente. Passei o olhinho. Agora eu vou adiantar aqui o vídeo. Pra mostrar pra vocês como é a técnica dela. Pra enrolar o cabelo sem calor, né? É dividir meu cabelo. Eu gosto de fazer uns cachos assim. É, com o cabelo dividido no meio. Assim como já é, né, gente? Que eu só uso meu cabelo no meio. Coloco tudo aqui pra frente. E aí eu ponho essa faixa bem aqui, assim. Tão vendo, né? Assim. Vou adiantar aqui pra vocês verem. E volto aqui. Ó, ela passa uma mecha. Aí já pega outra. Pego outra mecha. Junta com a mecha de trás. Pego outra. E passa pra frente, na faixa. E coloco pra trás de novo. Isso. Volto. Até terminar o cabelo, gente. Então, simbora. No cabelo dela funcionou super bem. E eu só vou voltar aqui amanhã pra mostrar pra vocês o resultado, né? Pra ver se funciona mesmo. Vou colocar aqui. Vamos embora dormir. E vamos ver se esse negócio vai dar certo. Gente, eu não tenho faixa, tá? Igual a dela. Eu procurei aqui, mas não achei. Mas eu tenho essa tiarinha aqui que eu acho que vai servir. Meu cabelo que é curto. Já tô vendo que não vai dar certo esse negócio. Vou ver se eu acho uma faixa e volto, tá, gente? Gente, foi triste. Mas eu tive que tirar essa fita aqui que era do meu body, tá? Que arrudeava assim pra amarrar. Vai dar um trabalho lá perto pra dar de novo. Mas simbora continuar o meu vídeo, né, querida? Tudo por um vídeo. Gente, seguinte. Ela divide o cabelo no meio. Como eu mostrei pra vocês. Coloca a fita assim, ó. Deixa eu ver aqui, gente, como é. Meu Deus. Coloca a fita assim. Aí. Ela amarra, prende aqui pra não ficar atrapalhando. Gente, tá bago? Pera aí que eu vou arrumar aqui. Pronto, gente. Então, ela prende o lado que ela não vai enrolar. E já vem pro lado que ela vai enrolar. Então, eu vim aqui, ó. Vou começar pela minha franja. Pega aqui. Passo pra trás. Como ela fez. Aí, ela vem aqui, ó. Já pega outra mecha. Olha aqui no visor do celular, viu, gente? Pega outra mecha. Junta com a mecha anterior. E passa pra trás. Aí, outra mecha. Assim, até terminar o cabelo. Pronto, gente. Pronto, gente. Um lado já foi. Olha só. E eu amarrei aqui a ponta. Nem sei se vai segurar, porque meu cabelo é curto, tá? Não sei que der certo, né? Porque não dela deu. Agora, eu vou soltar aqui. E vou fazer do outro lado o mesmo procedimento. Já boto com o cabelo pronto. Voltei, gente. Voltei com os cabelos já enroladinhos aqui, ó. Eu acho que esse lado aqui ficou mais bem enrolado do que esse. Mas tudo bem. Vamos lá. Aí, ela faz o quê? Ela prende o cabelo. Bota essa touquinha aqui, ó. Uma touquinha de pano. Ela bota até uma meia. E vai se embora dormir. E amanhã é que eu volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês. O dela funcionou super bem, gente. Se o meu não funcionar, pode ser porque meu cabelo é curto, né? Mas eu fiz tudo igualzinha a ela fez. Vamos ver se essa dica funciona mesmo. Pronto, gente. Voltei aqui bem Dona Sica, né? Com a touquinha. E vamos embora dormir, ó. Bem plena. Quando for amanhã, eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Tô até ansiosa, gente. Porque se esse negócio funcionar, adeus babyliss na minha vida, né? Chapinha. Porque tem que dar um tempo aqui, deixar o cabelo descansando. E vou cruzar os dedinhos. Amanhã eu volto e falo pra vocês como foi que ficou meu cabelo. Já mostro aqui ao vivo. Na hora que eu acordar, gente, vou só escavar o dentinho. E corro aqui pra gravar pra vocês o resultado, tá bom? Então, um passo de mágicas até amanhã. Bom dia, meus amores. Acabei de acordar, gente. Olha só a hora. Não me deixa mentir. São seis horas da manhã e cinquenta e oito. E eu vim direto aqui pra gente fazer esse resultado. Porque, minha gente, eu não tô colocando pra isso, não. Mas se der certo, vai ficar show. Vamos lá. Acabei de acordar. Ajeita a touca, ficou intacto, viu? Por incrível que parece. Ai, Deus. Deixa eu tirar aqui pra não estragar tudo. Logo agora, na hora de tirar. Tirar devagarzinho. Olha. Meio frisado, mas tudo bem. Ai, gente. Vamos tirar. Tô ansiosa. Vamos. Primeiro esse lado, né? O primeiro lado que eu fiz. Desenrolar aqui, ó. Tirar a xuxa. É assim que ela faz, tá? E ela vai desenrolando aos poucos. Como meu cabelo é curto, gente. Por isso que eu não tô com tanto fé, sabe? Porque eu acho difícil ficar bom. Fica mais bonito em cabelo grande. Olha. Eu já tô vendo que ficou cachinhado, viu? Gente, tá cachinhado. Ai. Não sei se ficou legal, mas... Meu despertador, tô... Vamos pro outro lado, que eu tô achando que... Não ficou muito bonito o meu cabelo, não. Ai, gente. Tá aqui. Já achei. Eu tô meio com sono. Não sei se você tem a minha cara enxada. Ai. Vamos lá. Vamos desenrolar. Bom, gente. Cachinhado, tá? Só não tá aquele cacho que a gente tava esperando, né? De babyliss. Igual ficou o dela. Mas aqui eu vou dar umas soltadinhas e volto pra mostrar pra vocês. Então, gente. Esse foi o resultado, ó. Não gostei. Não foi o que eu esperava. O resultado dela ficou muito mais bonito. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente. Olha só o resultado dela. Olha. 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 Ficou lindo. Agora o meu cabelo não deu certo não, minha gente. Não sei se eu fiz alguma coisa errada. Ó. Ficou ondulado. Mas não ficou cacheado assim. Igual o dela. Bem cacheadinho. Só ficou na ponta. Tão vendo? Tenho canto que quis ficar os cachinhos bonitinhos. Mas não ficou muito não. Mas eu gostei. Ficou ondulado. Bem alternativo, né? Bem diferentão. Mas é isso, gente. Se você já testou essa dica. Deixa aí nos comentários pra mim saber. E me fala se funcionou aí, tá? Se você não testou ainda. E vai testar. Se seu cabelo for grande. A chance dele ficar lindão assim, ó. É bem grande, tá? O meu não ficou, infelizmente, né? Porque o meu cabelo é bem curtinho. Mas ficou até um voado. Tão vendo? Então é isso, gente. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no gostei. Se não gostou, clica no gostei também, tá, gente? Pra me ajudar. Comenta aí nos comentários. Interage bastante. Que é pro YouTube. Tá aqui notificando pra várias pessoas. Certo? E se você não for inscrito no canal. Se inscreva. E compartilha esse vídeo com alguma amiga sua. E esse foi o resultado de hoje, gente. Não ficou top do jeito que eu esperava. Que ia ficar igual dela, né? Mas eu vou ver aqui. Se dá pra aproveitar esse cabelo ainda hoje ou não. Ou se eu vou ter que dar uma... Bela de uma escova aqui. Pra dar uma alisada. Fazer um babyliss. Se eu quiser que ele fique cacheado. Então é isso, gente, ó. Beijinho e tchau!